No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, condena a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial até março e diz que Jair Bolsonaro vai pagar a conta com sua popularidade. Bolívia realiza eleições presidenciais com favoritismo para a esquerda, um ano após golpe que tirou Evo Morales do poder. Dia do Médico, comemorado no último domingo, celebra a importância da categoria ainda maior durante a pandemia de Covid-19, mas evidencia também o descaso com profissionais de saúde no governo Bolsonaro. Essas e outras notícias, na edição desta segunda-feira, 19 de outubro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. Que o Jair Bolsonaro é um oportunista da pior espécie não é novidade para ninguém. Mas eu quero aproveitar o espaço editorial de hoje para realçar um tema que ainda não cheguei a citar aqui no programa, que é o aparelhamento promovido pelo presidente da república da empresa Brasil de Televisão, a EBC, aquela mesma que ele cansou de criticar e ameaçou encerrar as atividades. Exemplo disso foi a transmissão da partida entre Brasil e Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo na última terça-feira, que teve os direitos de transmissão comprados pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, de última hora e cedida para a transmissão da TV Brasil, emissora pública. O narrador do jogo, o jornalista André Marques, em duas ocasiões durante o confronto, saudou Jair Bolsonaro em uma cena que causou repulsa a quem acompanhava o jogo. Postura típica dos regimes totalitários que se utilizavam de emissoras estatais para venerar seus líderes e propagar seus discursos. A respeito disso, eu gostaria de ler a coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada ontem pelo jornal O Globo, que ganhou o título TV Brasil foi aparelhada por quem ameaçava fechá-la. A bola rolava pelas eliminatórias da Copa quando o locutor parou de narrar o jogo para mandar um abraço especial ao presidente Jair Bolsonaro. Aconteceu duas vezes na terça-feira, durante a transmissão de Brasil e Peru. Foi mais um lance do aparelhamento da TV Brasil pelo governo que ameaçava fechá-la. Na campanha de 2018, o capitão disse que não investiria mais dinheiro num canal com abre aspas, traço de audiência, fecha aspas. Acrescentou que pretendia privatizar ou extinguir a empresa Brasil de comunicação que controla a emissora. Em pouco tempo no poder, ele abandonou a ideia. Percebeu que poderia utilizar a rede de comunicação pública para empregar amigos e fazer promoção pessoal. No mês passado, servidores da EBC produziram um dossiê sobre o uso político da estatal. Contabilizaram 138 episódios de censura e governismo desde a posse de Bolsonaro. O retorno da fome, o desmatamento na Amazônia e os cortes na educação deixaram de aparecer na telinha. As palavras golpe e ditadura foram proibidas em reportagens que citavam o regime militar. A EBC mantinha dois canais de TV, a NBR, que divulgava os atos do governo, e a TV Brasil, que sucedeu à antiga TV educativa. A pretexto de economizar, o Planalto fundiu as duas programações. A medida produziu situações bizarras. Programas de entrevistas e até desenhos animados passaram a ser interrompidos para transmitir solenidades oficiais e discursos do presidente. O repórter Brasil, exibido em horário nobre, ganhou cara de telejornal da Coreia do Norte. Só dá notícia a favor do governo. Recentemente, reproduziu entrevistas de autoridades à Voz do Brasil, símbolo do jornalismo Chapa Branca. Quando a TV Brasil foi ao ar, aliados de Bolsonaro fizeram discursos indignados. Onyx Lorenzoni, atual ministro da Cidadania, protestou quatro vezes na tribuna da Câmara. Para a TV do Lula tem dinheiro, mas para a saúde não, disse em outubro de 2007. Que necessidade há de o Brasil criar uma TV para dar proteção, fazer ode e jogar confete e incenso no presidente da república? Emendou em fevereiro de 2008. A emissora foi muito criticada na era petista, mas não há registro de nada parecido com o que se vê agora. O jornalista Eugênio Bussi, professor da USP e ex-presidente da extinta Rádio Brás, diz que nunca acreditou nas ameaças do capitão de fechar a TV. Bolsonaro é um efeito da propaganda. Não fazia sentido que, ao chegar ao poder, ele jogasse fora a EBC, observa. Agora acabou qualquer veleidade de se fazer uma emissora pública e plural. A TV Brasil virou um aparelhão para uso partidário e culto à personalidade. A lei que criou a EBC afirma que é vedada qualquer forma de proselitismo na programação das emissoras públicas. Antes do abraço no jogo da seleção, a TV Brasil já havia transmitido ao menos quatro eventos evangélicos com a presença de Bolsonaro. O último, um culto da Assembleia de Deus, ficou duas horas no ar. Nele, o presidente prometeu indicar um pastor para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. Isso não é mérito meu, é a mão de Deus, discursou. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos, e meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba, pgmfaixalivre.com.br Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu quero cumprimentar a deputada federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Talíria Petrone. Talíria Petrone, bom dia! Bom dia, agradeço o convite. Como vão? Talíria, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Talíria, não é de hoje que temos nos deparado com posturas absurdas na gestão de Jair Bolsonaro. Eu gostaria de iniciar nossa entrevista falando a respeito justamente de uma delas, que foi essa exclusão do seu nome e de outras pessoas da lista de personalidades negras da Fundação Cultural Palmares, ligada ao governo federal. De acordo com o presidente do órgão, Sérgio Camargo, você e uma série de outras figuras importantes, como a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva, o seu companheiro de Câmara, David Miranda, o deputado Jean Wyllys e a cantora Preta Gil, declaram-se negros por conveniência. Como é que você recebeu essa notícia, Talíria? E o que é que dá para dizer de uma medida lastimável como essa de uma figura que sequer respeita a sua própria etnia? Infelizmente, Sérgio Camargo, que preside a Fundação Cultural Palmares, atua na compramão da função primordial da fundação, que é guardar a cultura, a memória da população negra brasileira. O que a gente vê na contramão disso é que ele diz que não houve racismo, que a escravidão não foi bem assim, questiona o dia da consciência negra, chamou a população lutadora do movimento negro de escória maldita. Então, não é esse senhor que infelizmente atua na contramão da luta antirracista e que vai determinar a minha realidade enquanto mulher negra. Infelizmente, ele é parte de uma lógica autoritária que é característica do bolsonarismo. E de onde você acha que se origina esse ódio do governo Bolsonaro, Talíria, e as pautas identitárias no nosso país? Não são só os negros que recebem esse tipo de tratamento na gestão federal. Os LGBTQIs, os indígenas, os quilombolas. Há determinados grupos que são marginalizados pela administração pública. Por que esse tipo de atuação preconceituosa, na sua opinião? Bem, primeiro que eu prefiro chamar essas lutas de lutas das maiorias, né? Pensando a luta de enfrentamento ao racismo, por exemplo, é mais do que uma luta identitária. O racismo estrutura todas as outras relações sociais brasileiras. Nesse sentido, não é apenas uma luta identitária. Infelizmente, o Brasil tem na sua formação social a escravidão, a lógica patriarcal e um fundamentalismo religioso que nos funda. Infelizmente, esse governo, ao invés de trabalhar para romper com essa história que ainda permanece muito viva, é um estimulador dela, é um legitimador dessa história. Então, é um desafio muito grande nesse momento que a gente está vivendo, de um Brasil que tem uma democracia já muito frágil, que nunca chegou plenamente a favelas, periferias brasileiras. É um desafio muito grande enfrentar essa permanência da história por meio dos representantes do governo Bolsonaro. Por falar em pautas identitárias, Thalíria, nós temos ouvido muitas críticas nos últimos tempos a respeito da adoção, por parte de alguns setores da esquerda, na defesa dos temas relacionados a todo tipo de preconceito como principal agenda das legendas progressistas. Esses críticos avaliam que os problemas estruturais, como o combate às desigualdades sociais, a esse neoliberalismo que nos ataca há décadas, não têm recebido a devida atenção. Você concorda com essas críticas, Thalíria, de que a esquerda, ou uma parcela significativa dela, teria abandonado as pautas estruturais do nosso país para se dedicar ao identitarismo? E o que pode ser feito pelos partidos para que esses problemas conjunturais sejam combatidos com efetividade? Na verdade, o problema é quando a esquerda não compreende que a classe trabalhadora brasileira, ela é negra, ela tem CEP, ela está vinculada a um determinado território, ela não é o operário da fábrica do século XIX da Europa. Ela está totalmente permeada pelo racismo. Eu repito, o racismo estrutura todas as outras relações sociais brasileiras. Então, não tem como tratar da conjuntura econômica sem que seja permeada pela questão racial de gênero. Veja, quem vai sofrer com desemprego, com trabalho informal, quem sofre com a precarização do trabalho, são os jovens negros. Esses jovens negros, filhos de mulheres negras, que também não conseguem creche para os seus filhos com a privatização da escola pública. E esses mesmos jovens, filhos dessas mulheres, são as vítimas das balas de fuzil do Estado. Portanto, não há separação entre classe, raça e gênero. Ao contrário, na formação de um país com características como o nosso, é impossível tratar dessas coisas separadamente. Então, é lamentável que ainda hoje a esquerda ainda trate de uma classe trabalhadora etérea que não corresponde à realidade. Eu gostaria agora, Thalíria, de uma análise mais geral sua para o que é o governo Jair Bolsonaro atualmente. Eu tenho dialogado aqui com os nossos entrevistados em relação a uma suposta metamorfose, digamos assim, pela qual o bolsonarismo estaria passando nos últimos tempos. O ex-capitão do Exército tem passado a defender esses programas de transferência de renda, tanto que quer substituir o Bolsa Família pelo Renda Cidadã, por conta, evidentemente, dos ganhos eleitorais que esse tipo de medida oferece. Além disso, ele parou de atacar os outros poderes, se aproximou do Congresso e especialmente do Supremo Tribunal Federal. Como é que vocês lá na Câmara têm analisado esse movimento do Jair Bolsonaro, Thalíria, em busca de popularidade? Há uma explícita tentativa de ganhar, retomar a popularidade que perdeu com a agenda econômica de retrocessos e, ao mesmo tempo, conseguir conquistar uma base política para fazer a roda girar. Essa ideia de que não ia se relacionar com o Congresso, com a velha política, é uma ideia falsa, porque os próprios setores que compõem o governo Bolsonaro são a expressão maior da velha política. Então, há esse movimento, que é um movimento para salvar o governo Bolsonaro de uma queda de popularidade gigante, que acontecia no último período. Mas, no fundo, é importante reforçar o pilar que sustenta esse governo. Por um lado, o autoritarismo, que se sustenta com a militarização das estruturas de poder e com o alargamento do estado penal policial, mas, junto disso, um retrocesso nos direitos, com o desmonte da Previdência, com reforma administrativa, com uma reforma tributária que não mexe na desigual estrutura tributária brasileira. Então, não há, é com o Guedes e a forma como se ocupa o Ministério da Justiça, uma alteração efetiva do sustento do que é o governo Bolsonaro. Ou seja, na verdade, é uma tentativa de florear, de falsificar a forma como o governo é visto pela população brasileira, que esperamos que a gente consiga seguir desmascarando. Você acha que essa atuação da esquerda no parlamento está à altura do necessário combate que precisa ser feito a essa gestão entreguista, autoritária e ultraliberal que comanda o nosso país? Os partidos têm atuado com a devida dedicação na defesa do Brasil, Talíria? Infelizmente, a esquerda brasileira ainda não atua de forma adequada, unificada, suficiente, com um programa de fato de enfrentamento a essa atual conjuntura de avanço do autoritarismo nesse momento. Infelizmente, a direita tem suas divergências, em especial a extrema-direita, mas está, mas significa em torno de alguns temas. Acho que a gente está avançando na formação de um bloco de esquerda, na formação, em alguns momentos, até de um campo democrático, porque é o que se precisa diante de um cenário de retrocesso da democracia, de avanço do neofascismo ou de um autoritarismo sem precedentes. Então, tem avançado, mas ainda é insuficiente, infelizmente. Acho que a gente precisa fazer um movimento que é, por um lado, construir esse campo amplo de defesa da democracia, ainda que uma democracia falha, incompleta, insuficiente, que é como é a democracia brasileira, mas, ao mesmo tempo, afirmar um programa radical. É preciso apresentar para o povo brasileiro uma saída real radical ao que está colocado. É preciso falar de taxar grandes fortunas, de terrenos vazios e prédios vazios para a população pobre. É preciso enfrentar, de fato, o tema da segurança pública, que é um tema que mata a pobre, o tema do encarceramento. Eu falo sobre essas questões porque é preciso que a esquerda se une em torno de alguns temas muito centrais para, além de construir um campo pela democracia, afirmar um programa também de emancipação para a população brasileira. E qual é a principal dificuldade que vocês enfrentam aí no Congresso, Talíria? É o número reduzido de parlamentares na oposição ao governo? É a intransigência da base aliada do Bolsonaro? É claro, a quantidade enorme de pautas que atacam os direitos dos trabalhadores, o que mais dificulta a atuação de vocês? Infelizmente, a gente ainda é muita minoria no Congresso Nacional. O Congresso ainda está tomado pela bancada fundamentalista, pela bancada do BOE, pela bancada das armas e por uma lógica neoliberal que entende que a saída para o Brasil é ajuste fiscal, é tirar ainda mais do trabalhador, é fazer com que a população mais pobre pague a conta, uma conta que não é nossa, sabe? Então, nesse cenário, ser minoria e ainda mais num governo que persegue quem luta, de criminalização de lutadores e lutadoras, é bastante grave e difícil de atuar. Então, talvez a dificuldade seja mesmo um número muito insuficiente de parlamentares que estão na disposição de fazer esses enfrentamentos diversos. Mas eu acredito que parlamento é instrumento, instrumento da luta popular, para vocalizar lutas que já estão para fora das paredes do Congresso. Eu acho que talvez o desafio seja compreender cada vez mais o Congresso Nacional é como um espaço de visibilizar e vocalizar tantas lutas já existentes para fora. A gente consegue maioria onde é minoria com mobilização popular. Esse é o maior desafio desse tempo. Essa pandemia de Covid-19, Talíria, provocou uma perda de renda considerável de uma grande parcela da nossa população. Vocês lá no Congresso conseguiram, a muito custo, aprovar o auxílio emergencial com o valor de R$ 600, já que a proposta inicial que veio do Executivo era de apenas R$ 200 para o programa. O problema é que o Bolsonaro reduziu esse auxílio para R$ 300 nesses últimos quatro meses do ano. Ainda é possível, via parlamento, retornar o auxílio ao seu montante original de R$ 600 e mais. Dá para se ampliar essa ajuda para 2021? Mesmo com a equipe econômica do Palácio do Planalto negando essa possibilidade? Como estão as articulações nesse sentido lá na Câmara, Talíria? Infelizmente, iniciativas que direcionem o orçamento público para ampliar direitos da população brasileira tem muito pouco eco no Congresso. Mesmo diante da maior crise da história das gerações vivas, uma crise sanitária sem precedentes, a gente tem tímidas saídas econômicas de garantir direitos da população. Veja, se a gente não tem ampliação de desemprego, a gente tem uma economia que cresce pouco porque cresce menos o consumo, a gente tem a economia sendo pouco movimentada. Então, é preciso fortalecer, ter política de geração de emprego e renda, ter política de transferência de renda nesse momento de crise. Esse ainda é um desafio grande. Acredito que, cada vez mais, essa articulação que está em curso do governo Bolsonaro com setores do Centrão também dificultem que a gente aprove isso no Congresso. Mas seguimos na resistência. Talíria, ao longo do seu mandato aí na Câmara dos Deputados, você tem sido alvo de uma série de ameaças dos mais diferentes tipos. E, infelizmente, isso não vem de hoje. Esses ataques odiosos já te acompanham em toda a sua trajetória política. Eu queria saber de que forma esse tipo de ataque te afeta, Talíria, e quais providências você tem tomado para se proteger dessas ameaças. Lamentavelmente, o Brasil é um país com um índice de violência política e violência eleitoral absurdo, né? No ano de 2019, foram 14 pessoas assassinadas por fazer política, 13 tentativas de assassinato. Isso que chegou a público, né? Que foi registrado. O Brasil é o país que mais assassina defensores e defensores de direitos humanos. Então, esse é um quadro que não me atinge somente, né? Mas atinge o conjunto de brasileiros e brasileiras que fazem política, em especial aqueles que são oposição ao atual sistema, né? Em especial aqueles que são entendidos como não pertencentes ao lugar da política, como nós mulheres, nós mulheres negras. Então, é um desafio muito grande a gente ampliar a participação de mulheres negras que encampem a luta antirracista, a luta de um feminismo popular, que fazem parte de um canto popular, para que também esse corpo gere menos estranhamento no espaço político e a gente também veja a ocupação desse espaço como uma maneira também de enfrentar esse ciclo de violência. Eu tenho vivenciado isso desde o início da minha vida parlamentar. É complexo, é difícil, dá medo, mas ao mesmo tempo estamos tomando todas as medidas possíveis para atuar em segurança, para não retroceder e não faremos isso. Avançaremos cada vez mais com nossas lutas, com o incômodo que causamos na elite dominante, desde os tempos coloniais. Estou em segurança na medida do possível, precisei sair do meu estado por um tempo, até que se concretize uma análise de risco sobre as últimas ameaças, mas seguimos na luta, né? Infelizmente, é um momento grave que estamos vivendo no Brasil, de retrocesso da já frágil democracia. Então, é lutando que vamos derrubar aí esse momento grave. E nessas eleições municipais, Talíria, você acredita que há a possibilidade de se brecar o avanço dessa extrema-direita no país, mesmo com esse afastamento que há entre os partidos da dita esquerda? Por que há essa falta de entendimento entre as legendas do campo progressista, Talíria, em um momento tão grave como esse que estamos enfrentando? Acho que, infelizmente, a gente tem partidos com trajetórias diferentes, com uma percepção, inclusive, da análise desse momento, é diferente, com um programa para ser apresentado diferente. Mas, nesse momento, a minha opinião é que, independentemente das diferenças entre os partidos de esquerda, é necessário a gente trabalhar cada vez mais para a construção de um campo de enfrentamento ao bolsonarismo e ao autoritarismo. Falta generosidade, eu acho, em diferentes partidos, falta compreensão da realidade grave de fechamento do regime que a gente está vivendo, mas eu acredito que, independentemente também das alianças eleitorais, tem se fortalecido um campo à esquerda de enfrentamento ao bolsonarismo. Para terminar, Talíria, nós estamos nos aproximando do fim de um ano dificílimo para todos nós, com uma série de restrições provocadas pela pandemia e por um governo irresponsável, que é esse do Jair Bolsonaro. Você consegue vislumbrar um 2021 melhor para a população brasileira com tudo o que está colocado? Há possibilidade de se avançar? O Beto diz que é fundamental que a gente deixe o pessimismo para tempos melhores. E é assim que eu penso. Se a gente está vivendo num momento trágico, num inverno que parece que não vai passar, não temos tempo para pessimismo. É preciso que a gente construa, de alguma maneira, contraste a esperança e o otimismo nas nossas crias, por exemplo, como eu acho da minha filha, na nossa luta, na nossa resistência coletiva para além das eleições, para além dos parlamentos, para poder atravessar esse inverno. Parece bobo, parece clichê o que eu estou dizendo, mas acho que é importante a gente não deixar a esperança morrer. E esperança que não se organiza, como diz Paulo Freire, morre. É preciso que a gente cada vez mais fortaleça as lutas populares, fortaleça as lutas nos territórios. E é a partir da vocalização e ampliação dessas lutas reais, concretas, do dia a dia, que a gente vai derrotar o bolsonarismo. Valíria Petroni, muito obrigado por você dialogar conosco aqui do Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e um forte abraço. Obrigada, boa semana para todos e todas. Abraço para todo mundo. Seguimos na luta. Conversamos aqui com a deputada federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Talíria Petroni. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33-984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33-984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, Victor Araújo. Victor Araújo, bom dia! Bom dia, Anderson. Eu faço aqui minha saudação a você, aos ouvintes, a toda a equipe do programa Faixa Livre. Bom dia! Victor, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Victor, nós temos conversado muito aqui com você ao longo dos últimos tempos a respeito dessas medidas irresponsáveis do governo federal para lidar com a crise econômica que foi ampliada pela pandemia. Até agora as ações são muito tímidas e, apesar dessa aparente recuperação dos índices de mercado nos últimos meses, a tendência é que isso diminua enormemente já este mês, porque essa ampliação das vendas no varejo, por exemplo, se dava por dois motivos, essencialmente. A demanda reprimida do período mais intenso de isolamento social e do ganho de renda de uma parcela significativa da população provocada pelo auxílio emergencial. Só que a equipe lá do Paulo Guedes reduziu pela metade o auxílio. Como é que você analisa esses ganhos momentâneos da nossa economia, Victor? E o que você prevê para os próximos meses, especialmente em 2021, em um cenário sem o auxílio emergencial e com os efeitos da pandemia ainda ativos? Anderson, a gente tem a seguinte situação. A economia brasileira está descrevendo uma trajetória de recuperação econômica, passado o pior momento da pandemia, aquele momento do fechamento, do isolamento social, de algumas cidades que fizeram lockdown ou algo muito próximo disso. Passado esse momento inicial, a recuperação tem sido bastante heterogênea. Ou seja, nem todos os indicadores de atividade têm convergido exatamente para os níveis pré-pandemia. Por exemplo, a indústria, que na média está se aproximando dos níveis pré-pandemia, de fevereiro, quando você desagrega a indústria, a gente ainda vai perceber que tem ramos da indústria que estão mais distantes desse patamar. O mesmo vai acontecer no comércio, o mesmo vai acontecer no serviço. Quando você desagrega, você vai perceber que alguns setores foram menos afetados, outros foram bem mais afetados. Então, essa recuperação é dispersa, ela é mais heterogênea. E mesmo quando você pega a média da atividade econômica, e aí o indicador mais recente é o IBCBR, que é um indicador que o Banco Central usa para calcular a atividade econômica como uma espécie de prévia do PIB, e aí é importante explicar, o PIB é calculado pelo IBGE, mas ele tem uma defasagem, e aí o Banco Central, por causa dessa defasagem, ele tenta se antecipar, e aí ele calcula o IBCBR. Ele tem, sim, apontado, portanto, para uma recuperação no terceiro trimestre, mas que ainda não vai retomar, em 2020, os níveis pré-pandemia. Ou seja, a recuperação está perdendo fôlego, mas o pior é que ela está perdendo fôlego muito cedo. Ela está perdendo o fôlego antes do auxílio cair para R$ 300. O auxílio cai para R$ 300 agora, no final do ano, e a economia já perdeu o fôlego, quando o auxílio ainda era de R$ 600. E aí a gente tem outras notícias aqui que são também muito ruins, muito difíceis, e mostram o quão desafiador é o cenário econômico. A massa salarial, ela caiu, quando já descontada a inflação, 23% quando a gente toma como referência o trimestre encerrado em fevereiro, ou seja, antes da pandemia. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que, sim, o desemprego aumentou, mas os indicadores de desemprego, eles não são mais os melhores indicadores para captar o tamanho das dificuldades existentes no mercado de trabalho por causa daquela medida provisória do Bolsonaro que permitiu a redução da jornada de trabalho e do salário para os trabalhadores seletistas, essa redução pode ser de até 75%, ou pode ter também a interrupção completa do contato de trabalho para ser retomado em seguida. O que acontece? Esses trabalhadores não vão aparecer como desempregados. Por exemplo, nos indicadores de admissão e demissão, a CAGED, que são divulgados pelo Ministério da Economia. Então, os indicadores de mercado de trabalho, eles deixaram de ser um bom indicador para medir o tamanho das dificuldades econômicas. Mas a massa salarial, ela cai e ela não está apontando para uma recuperação. Na verdade, o Bolsonaro prorrogou, até o final do ano, os efeitos dessa medida provisória. E os empregadores que aderiram a essa medida provisória enfrentam o desafio de, uma vez passado o efeito da redução do salário da jornada, se voltarem a pagar integralmente salários dos seus trabalhadores, vão pagar com que receita? Como é que está a situação das suas vendas? Do estado, da sua capacidade de gerar receitas para pagar o salário integral? Tudo isso são incógnitas, são situações de muita incerteza. O que a gente percebe é que, nesse momento, como você bem mencionou, o auxílio emergencial de R$ 600,00, os famílios que recebem, no agregado, ele compensou parcialmente essa queda da massa salarial. Mas ele agora cai para R$ 300,00, e o Bolsonaro prorrogou os efeitos da medida provisória que permitiam a redução do salário da jornada. Quer dizer, então a gente aponta ainda para um horizonte em que o consumo vai continuar deprimido. E agora com o auxílio emergencial no nível de R$ 600,00, e quando a economia já está perdendo o fôlego, já está com a língua de fora. Então, a gente tem muitas incertezas, a gente não sabe que tipo de programa de auxílio de transferência de renda o governo Bolsonaro vai conseguir construir para 2021. A gente não sabe se vai conseguir acomodar no teto de gastos a ampliação do Bolsa Família e a criação desse novo programa que pode ser a Renda Brasil, Renda Cidadã, sei lá qual vai ser o nome, mas que é uma tentativa de ampliar o valor pago pelo Bolsa Família. O teto do gastos não permite isso. O governo está esbarrando e o próprio presidente Bolsonaro, quando foi deputado federal, votou a favor do teto do gasto. Na verdade, o teto do gasto está colocando uma enorme dificuldade de acomodar políticas que vão ser necessárias ainda para 2021. Então, por enquanto, Anderson, nós temos mais incertezas do que certeza. Na verdade, a única certeza que a gente tem, é uma notícia ruim para dar para os nossos ouvintes, mas a única certeza que a gente tem é que 2021 também vai ser um ano muito difícil na economia brasileira. Uma prova da importância do auxílio emergencial, Vitor, ou de qualquer tipo de programa de transferência de renda por parte do governo, é que a maioria dos estados viu aumentar a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Foram 14 unidades da federação que tiveram uma ampliação dos ganhos com o imposto nos últimos meses. Em alguns, o aumento chegou a superar 10% em relação ao mesmo período de 2019. Esses números, Vitor, provam de maneira cabal duas coisas que nós já falamos literalmente há décadas aqui no Faixa Livre. Uma é que o aumento da renda da população mais pobre é importante para toda a cadeia de mercado. E outra é que quem paga mais imposto no Brasil é justamente o pobre, porque não foi a classe média responsável pelo aumento na arrecadação de ICMS. Foi essa a base da pirâmide que recebeu o auxílio. Sim, é verdade, Anderson. Essa é mais uma experiência que comprova a importância de prover renda aos mais pobres para sustentar a atividade econômica. Porque os mais pobres não retém essa renda, eles gastam essa renda. Então, eles multiplicam essa renda gerada por meio desses programas de transferência. E tem um aspecto muito perverso, que é a regressividade do nosso sistema tributário. Ele é composto por muitos impostos indiretos. Então, a carga desses impostos indiretos tende a recair mais sobre os trabalhadores de rendas mais baixas, os mais pobres. E aí a gente chega nessa situação perversa. O trabalhador recebe o seu auxílio emergencial e ele vai gastar no mercado alguns produtos sobre os quais incidem impostos indiretos. Isso provoca um aumento da arrecadação. Tem esse aspecto absolutamente perverso. Porque, do contrário, você poderia, inclusive, aumentar a capacidade de consumo desses trabalhadores. Mas, por outro lado, a gente também precisa, a partir dessa experiência, compreender que a projeção orçamentária desse tipo de política precisa ser realizada levando-se em conta esse caráter dinâmico. Qual é o impacto orçamentário, por exemplo, do aumento do programa Bolsa Família, na criação desse novo programa social que o governo Bolsonaro está querendo criar. O impacto orçamentário é a despesa adicional com esse programa, mas tem um impacto também de aumento da arrecadação. E aí, uma parte de impostos federais e uma parte de impostos estaduais. O impacto não é só o gasto total. O impacto é também uma receita que retorna para os cofres públicos por meio de qualquer política de transferência de renda. precisa levar em conta esse aspecto. Qualquer uma, qualquer uma. Porque retorna. Na verdade, você tem que calcular o impacto fiscal líquido. A economia brasileira é um enorme laboratório para a gente compreender que essas políticas são bem-sucedidas, essas políticas precisam ser adotadas e precisam ser ampliadas. Políticas distributivas, políticas de transferência de renda que melhorem a distribuição da renda porque elas provocam um dinamismo econômico. Elas se espalham com mais rapidez. Você vê disposição e interesse desses ultraliberais, Vitor, para interpretar de fato o que esses números estão mostrando e defenderam uma distribuição de renda mais igualitária. Nós temos uma reforma tributária aí no forno. É a hora desse pessoal tomar uma atitude. Anderson, honestamente, não creio que os liberais vão assumir a defesa de uma reforma tributária que traga progressividade. Não. Não acredito. Eventualmente, eles podem até admitir, incorporar algum elemento de progressividade na sua agenda, na sua proposta, mas para poder dar legitimidade à sua verdadeira agenda de reforma tributária que é a da competitividade, de desonerar. Os empresários querem desonerar a folha de salários, eles querem reduzir os impostos em cascata, eles querem desonerar sob o argumento de que a desoneração vai trazer competitividade, ou seja, eles partem de um diagnóstico de que o atual sistema tributário retira a competitividade. Isso é verdade porque a gente tem um sistema que tem muitos impostos cumulativos, indiretos, cumulativos, que de fato retiram competitividade e como a gente sabe recaem mais sobre os mais pobres, mas eles não querem compensar com o aumento de impostos diretos. Eles querem desonerar e reduzir a carga tributária. a agenda deles é de longo prazo, é uma agenda para poder você reduzir a carga tributária no longo prazo, você tem que reduzir os serviços públicos, de educação, de saúde, tem que reduzir os programas de transferência de renda, você tem que reduzir o número de servidores públicos e ou reduzir também os salários. Então, a agenda dos liberais no Brasil definitivamente tem muito pouco espaço para acomodar a questão da progressividade na reforma tributária. A agenda deles é a agenda da competitividade. É uma agenda, é nesse sentido que eles são liberais nesse sentido de que é a competitividade que vai permitir que eles possam competir no exterior, você desonera para poder competir do exterior, enfim, é toda uma agenda voltada para o seu ambiente de negócios. Há muito pouco espaço na agenda dos liberais para incorporar medidas de progressividade no sistema tributário, exceto para dar alguma legitimidade. E aí, eu acredito que eles possam aceitar fazer uma concessão aqui a colar, mas nada de imposto sobre grandes fortunas, é talvez no máximo alguma alíquota adicional de imposto de renda, talvez, que na verdade não afeta, acaba não afetando os super ricos, talvez alguma alíquota, enfim, ao menos de alíquota de algum outro imposto que incida sobre propriedade, mas eu não vejo sinceramente que eles possam liderar uma agenda nesse sentido de um sistema tributário mais progressivo. Acho que não. O que mais impressiona, Vitor, é que até o Fundo Monetário Internacional reconheceu que a saída para a recuperação econômica global é cobrar a conta dos engenheirados. No seu relatório Monitor Fiscal, o FMI defendeu o aumento da progressividade das cargas tributárias dos diferentes países como forma de lidar com o crescimento do endividamento público. Uma das saídas para a retomada da economia apontadas pelo organismo seria o aumento dos impostos sobre os mais ricos com a taxação dos ganhos de capital, propriedades de luxo e grandes fortunas. Eles se renderam ao keynesianismo de ocasião, Vitor? Anderson, é importante lembrar que a teoria keynesiana não é necessariamente uma teoria de esquerda. Na verdade, existem muitos economistas de direita que também são keynesianos. O keynesianismo essencialmente assume uma crítica ao liberalismo e os keynesianos são críticos também do neoliberalismo porque reconhecem que o mecanismo de mercado não provê a melhor organização da economia e da sociedade. Em particular, ele não conduz ao pleno emprego. Então, há uma crítica das proposições liberais e neoliberais, mas ele propõe a intervenção do Estado para sustentar o nível de atividade. Então, ele é compatível com a ordem capitalista. Então, ele pode ser apropriado pelos economistas e pelos políticos mais à direita ou mais à esquerda. Você pode, em uma agenda agendas mais progressistas podem combinar o keynesianismo, que, na verdade, são formas de você utilizar os instrumentos para fazer a gestão da demanda agregada. Você pode combinar com políticas industriais, políticas sociais universais. Então, ele pode ser apropriado por uma agenda de esquerda, por uma agenda mais progressista, nesse sentido, mas ele não é uma abordagem teórica exclusiva da esquerda. Então, é por isso que a verdade chama a atenção porque o FMI jamais reconheceu nas suas publicações, nas suas recomendações, políticas mais alinhadas às práticas keynesianas. Nesse sentido, existe uma inovação, mas é porque, de fato, as circunstâncias têm sido muito difíceis para quem prega as ideologias baseadas no funcionamento, que acreditam no funcionamento perfeito do mecanismo de mercado. A realidade tem sido muito dura para quem professa fé no mecanismo de mercado. Então, a gente tem, sim, percebido por parte não só do FMI, mas também por parte de trabalhos publicados também no Banco Mundial, algumas recomendações que têm chamado atenção por essa característica. Vamos continuar assistindo isso. Eu não sei se eles se renderam a um keynesianismo. Talvez se renderam no sentido de incorporá-lo em alguns dos seus aspectos e para esta circunstância específica. Temos que aguardar. Agora, não é que se desconfiar esse posicionamento de um órgão que representa o ultraliberalismo no mundo, Vitor. Há alguma intenção do FMI por trás da defesa da taxação das grandes fortunas e do investimento público? Anderson, eu creio que seja um mecanismo até de sobrevivência, porque é para dar legitimidade. Eles não têm como, no meio dessa crise econômica profunda, que, claro, está associada a essa pandemia, pelo menos nesta circunstância, ela está associada à pandemia, não tem como defender políticas de corte de gasto público, de ajuste fiscal para retomar a confiança. Não dá, não tem como professar fé nessa ideologia. Eles têm que acomodar nas suas prescrições de políticas econômicas outras soluções. Tem que reconhecer que é escandaloso que os ricos e os milionários e os bilionários tenham aumentado as suas fortunas durante a pandemia quando a esmagadora maioria da população mundial empobreceu. Há que se fazer concessões, mesmo um como fundo precisa fazer concessões para garantir, para dar legitimidade para as suas proposições. Agora, a gente vai negar, a gente vai recusar? Não, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento em que o neoliberalismo fica um pouco mais na parede, vai sendo colocado na parede, vai sendo questionado e questionamentos partindo de atores tão inesperados, a gente tem que aproveitar esse momento para tentar se apropriar dessa agenda para conseguir melhorar o nosso sistema tributário que é tão regressivo, a nossa estrutura de distribuição de renda que é tão desigual. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para ir tentando construir diálogos, narrativas mais favoráveis a essa agenda. E essa nova disparada de casos de coronavírus na Europa, Vitor, te preocupa de alguma forma? Como é que um possível lockdown no velho continente pode afetar a nossa economia? Anderson, ela pode afetar de várias maneiras. A desaceleração da economia nesses países pode afetar a demanda e preço dos nossos produtos de exportação. A gente está falando de commodities, mas ela também pode criar constrangimentos econômicos para outros parceiros comerciais para os quais a gente exporta produtos industrializados. E isso teria efeitos muito adversos para a economia brasileira. mas tem um aspecto aqui que eu acho que é da maior gravidade porque eu não sei se vai se a gente vai ter muitos casos de lockdown mas o simples fato da gente ter no velho continente como você mencionou o fato da gente ter uma nova onda de casos de coronavírus e aumento nas mortes e portanto um novo um novo momento de isolamento de medidas de isolamento social que pode até não ser um lockdown mas significam um recuo ela mostra para a gente que até que haja uma vacina nós vamos continuar vamos ter que viver com ciclos de abertura e fechamento no caso no caso aqui do Brasil a gente já percebeu que o ciclo de fechamento vai ser mais difícil de ser feito porque tem uma variável política que parece pesar mais aqui do que na Europa o bolsonarismo continuou bastante popular ele se mostrou bastante resistente a perda de popularidade defendendo a preservação da economia aberta do comércio aberto o bolsonarismo sempre se mostrou contrário às medidas de isolamento social de lockdown e isso não alterou a sua popularidade então possivelmente os governadores e os prefeitos vão se encontrar agora numa situação de maior fragilidade para adotar essas medidas no Brasil e ainda mais porque a gente vai ter eleições então é uma coisa um pouco assustadora a gente perceber que nós vamos viver até que se tenha vacina ciclos de abertura e fechamento e tudo isso vai ter impacto na economia tudo isso vai ter impacto a gente não vai ter portanto como falar de uma recuperação econômica robusta até que se tenha uma vacina a gente vai viver nesses ciclos de abre e fecha na questão de isolamento social e a economia despenca e volta vai ser assim vamos ter períodos assim muito 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 difíceis é o que eu estou falando a única certeza que a gente tem é que serão períodos difíceis o banco mundial fez uma alerta importante e muito preocupante recentemente Vitor em seu relatório bienal o banco disse que entre 88 e 115 milhões de pessoas cairão na pobreza extrema definida como viver com menos de 1 dólar e 90 por dia este ano o relatório acrescenta que esse número pode aumentar para 111 milhões a 150 milhões até o final de 2021 como é que os estados nacionais podem agir para evitar essa tragédia social Vitor qual é o papel do estado em um cenário como esse Anderson em primeiro lugar para enfrentar esse tipo de cenário não há saída pelo mecanismo de mercado a gente não pode ter nenhuma ilusão e aí a gente precisa ter a capacidade de enfrentar os liberais e os neoliberais nesse sentido não há possibilidade de enfrentar esse cenário de crescimento da pobreza e da pobreza extrema por soluções de mercado só o estado pode enfrentar e ele pode enfrentar como em primeiro lugar programas robustos de transferência de renda isso aí é algo que é emergencial se a gente vai enquanto não tiver vacina a gente vai ter esses ciclos de fecha depois abre depois fecha a gente vai enfrentar sim um drama social e no Brasil em particular mas todos os países em diferentes graus afetados pela covid com tempos diferentes do ciclo de contágio portanto com tempos diferentes de fechamento de abertura mas todos serão impactados então tem que fazer políticas de transferência de renda programas robustos de proteção social por meio de transferência de renda mas eu também tenho um certo temor de que durante esse período a gente tem que fazer as políticas de transferência de renda é claro mas eu tenho aqui um temor uma preocupação porque embora sejam políticas importantes e já bastante estudadas e com um efeito comprovado no sentido de combater a pobreza e a miséria pelo menos naquele aspecto em que ela é medida por meio da renda monetária porque você tem outros aspectos outras dimensões em que a gente mede a pobreza não é só a renda monetária isso precisa ficar claro quando o FMI está também ou melhor quando o Banco Mundial está fazendo aqui esse alerta é um critério de renda monetária que é um critério relevante mas não é o único mas você tem que fazer políticas de transferência de renda mas elas não são emancipatórias e claro elas não resolvem os demais aspectos traz demais dimensões da pobreza o que são as outras dimensões da pobreza é o padrão da habitação é a falta do saneamento então você precisa também ter políticas as políticas de transferência como eu mencionei elas são emergenciais mas a gente precisa ter políticas que sejam tem que ter políticas de habitação no caso aqui do Brasil a gente precisa expandir o acesso ao saneamento básico mas a gente precisa de política industrial para alterar a estrutura econômica e gerar empregos de qualidade em setores com alta produtividade capazes de pagar salários mais altos a gente precisa oferecer claro as políticas de transferência de renda mas a gente também precisa oferecer soluções emancipatórias é mais as soluções em termos de mudança estrutural elas são mais difíceis de serem implementadas nessa ocasião mas por outro lado a gente pode articular as políticas de retomada econômica por exemplo com programas de investimento em infraestrutura em habitações populares não é agora temos um empecilho nós temos o teto de gastos que impedem eles não impedem só a formulação de um programa de transferência de renda mais robusto no Brasil o teto de gastos ele também impede qualquer outro programa social qualquer outro programa econômico mais amplo emancipatório ele impede ele impede qualquer solução mais estrutural porque vamos supor se você for articular uma cadeia produtiva em em bens públicos ou uma cadeia na construção civil por meio de construção de habitações populares de ampliação da infraestrutura social como saneamento básico como que você escapa ao teto do gasto ele está aí nos restringindo então mas enfim Anderson é isso eu não vejo solução sem o Estado não há solução possível pelo mercado a gente precisa fortalecer o Estado e precisa devolver no nosso caso aqui do Brasil a gente precisa devolver ao Estado os instrumentos que foram surrupiados como é o teto do gasto esse instrumento foi surrupiado pelo emenda constitucional 95 então a gente precisa devolver ao Estado a sua capacidade de fazer políticas públicas fazer e executar políticas públicas eu fiz essa pergunta aqui a alguns dos nossos analistas mas eu gostaria de te questionar também a respeito disso porque é algo que tem me chamado a atenção porque todo esse alvoroço dos bancos em fazer com que seus correntistas façam o cadastro nesse Pix qual é o tipo de vantagem que essa nova forma de transferência eletrônica traz para as instituições financeiras se não há a cobrança de nenhuma taxa dos usuários ao contrário das modalidades existentes atualmente como o DOC e o TED o que é que os bancos ganham com o Pix Vitor? eu entendo aqui Anderson a desconfiança a pergunta é pertinente afinal de contas o setor financeiro não dá ponto sem nó então é claro que tem é claro que tem benefício para eles eles vão perder as receitas com DOC e TED mas por outro lado o Pix vai permitir transferência eletrônica com uso de dispositivos como telefone celular vai reduzir o uso de cartões de débito vai reduzir o uso do papel moeda então a transação com papel moeda tem um custo que não é desprezível inclusive para os bancos que precisam muitas vezes transportar valores em papel moeda então a gente não sabe mensurar exatamente ainda qual vai ser essa redução de custo mas por outro lado também tem uma possibilidade daqueles bancos que conseguirem se preparar melhor para esse ambiente do Pix eles podem captar mais clientes então você vai ter aqui uma uma disputa frenética por novos clientes o Pix ele tem sido vendido digamos assim como algo que vai trazer mais competição para o mercado financeiro mas a gente sabe muito bem que é uma competição desigual porque as grandes instituições financeiras sempre estão mais preparadas para enfrentar essa competição e estão portanto mais preparadas para absorver fatias de mercado daquelas instituições menores que enfrentem que porventura enfrentem maiores dificuldades para conseguir se adaptar ao Pix então assim a perda do DOC e do TED é o que a gente consegue enxergar mas você tem ganhos para o sistema financeiro que a gente não consegue mensurar a priori mas que são oportunidades de ganhos agora para a gente também para os clientes isso também vai acontecer nesse sentido que eu abri a minha fala aqui dizendo que toda inovação é claro ela tem sempre um benefício para a empresa inovadora e enfim faz parte algo inerente ao sistema capitalista então a gente também vai se beneficiar com a extinção da tarifa do TED do DOC a transferência vai acontecer de forma automática ou melhor a compensação vai acontecer de forma automática você inclusive nos finais de semana 24 horas por dia o dinheiro já cai na conta então você tem aqui para o usuário você tem esses benefícios para o sistema financeiro existem oportunidades à frente a despeito da perda das receitas de tarifa com DOCTED eles poderão ter ganhos que a gente ainda não consegue mensurar nesse momento Vitor Araújo muito obrigado por você se dispor novamente a conversar aqui conosco no Faixa Livre eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço obrigado Anderson eu que agradeço pela oportunidade um bom dia também para você para os ouvintes para a sua produção conversamos aqui com o professor de economia da Universidade Federal Fluminense a UF Vitor Araújo vamos a um novo intervalo voltaremos daqui a pouquinho voltamos a apresentar Faixa Livre estamos de volta ouvintes eu já cumprimento a médica professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao FRJ Lígia Bahia Lígia Bahia bom dia bom dia Anderson muito obrigada muito bom estar aqui de novo bom dia Lígia muito obrigado por novamente você conversar aqui conosco no Faixa Livre Lígia ontem dia 18 foi comemorado o dia do médico no nosso país e eu gostaria além de parabenizá-la pela data que você falasse um pouco sobre o que é ser médico no Brasil um país com o maior sistema público de saúde do mundo mas que ao mesmo tempo trata com tanto desleixo essa classe fundamental para toda a sociedade que são os médicos bem ser médico é uma profissão né e portanto é uma vocação implica ter uma vocação uma decisão uma propensão a cuidar uma propensão a ouvir a ter atenção com os problemas com o sofrimento com a dor com enfim com a angústia dos outros do outro do paciente a quem se atende e ser médico no Brasil é uma carreira muito bonita né porque nós precisamos de médicos nós precisamos muito de bons médicos o Brasil é um país que é muito desigual as pessoas precisam dos serviços públicos não só de saúde mas como de educação de transporte e é um privilégio né ser médico nesse país que precisa de médicos por um lado por outro lado é muito duro porque a gente estuda muito né uma profissão muito exigente de estudos em tempo integral de estudos durante muito tempo e não depois quando se forma não vê valorizado esse esforço né é muito interessante que a gente que se forma inclusive por faculdades públicas pagas pelo governo depois quando funcionários públicos temos salários que não são condizentes né com todo esse esforço com a necessidade inclusive de sobrevivência mesmo né da pessoal das famílias então é assim é por um lado é uma vocação é uma inclinação é um desejo né de ajudar e por outro lado quando a gente amadurece quando você vê que então agora sou o médico isso pode ser assim também motivo de grande tristeza né porque como que um país que precisa tanto de médicos não valoriza seus médicos quais os desafios da profissão em um momento de excepcionalidade como esse que todos nós estamos enfrentando Lígia em meio a uma pandemia algo nunca vivido pelas nossas gerações quais os principais dificuldades de vocês médicos atualmente bem as principais dificuldades são dificuldades eu diria assim até inacreditáveis né porque no início da pandemia a principal dificuldade era a não existência de equipamento de proteção individual e depois a gente também teve um momento de falta de medicamentos né de falta de anestésicos para intubação por exemplo enfim como fazer uma intubação sem anestésico né alguma coisa assim da ordem do inacreditável do indizível né do mundo cão e nós perdemos muitos profissionais de saúde na pandemia né nossos heróis certamente um dia a história vai fazer jus a essas pessoas que tombaram né tombaram por uma irresponsabilidade muito grande do governo federal mas também por uma irresponsabilidade grande de alguns governos estaduais e municipais então ser médico durante durante a pandemia também é um paradoxo né porque a população eu diria assim está muito grata aos profissionais de saúde manifestou isso concretamente houve momentos assim de de tuitaço momentos de panelaço de bater palmas para o SUS e para os profissionais de saúde mas é muito duro né muito duro que a gente constate que nós temos veja olha que coisa impressionante né que absurdo nós temos médicos o que é super difícil porque é um profissional que é muito qualificado né que demora para se formar é muito especializado etc então nós temos esse profissional mas nós não temos os recursos para que esse profissional trabalhe direito então é enfim é como se a gente estivesse desperdiçando né nós temos uma riqueza mas essa riqueza não consegue ser bem utilizada é isso é muito duro né então ser médico nesse nesse momento é de muita explicitação né dos problemas de saúde é tudo está muito escancarado é também eu diria assim reencontrar reencontrar esse país que é um país com traços muito fortes de subdesenvolvimento né que traços são esses o traço que de falta de recursos né nós temos falta de recursos tivemos falta de testes falta de equipamentos falta de respiradores mas também de desperdício de recursos porque nós temos recursos caros né o recurso mais caro é o recurso humano e esse nas grandes cidades brasileiras não falta como eu já citei anteriormente Ligia o SUS é a maior estrutura pública de saúde de todo o planeta mas ele evidentemente tem uma série de problemas provocados especialmente por conta da falta de investimento das diferentes esferas de governo e evidenciados com essa pandemia quais são as principais deficiências do sistema único de saúde na sua opinião e como nós podemos melhorá-lo bem eu penso que o SUS é de fato né o SUS é um colosso né é uma das maravilhas do planeta a gente tem um sistema público gratuito de saúde num país que é capitalista periférico né nós não somos uma economia dessas chamadas grandes economias nós não somos nós não somos classificados entre as economias afluentes então o SUS é uma construção monumental do ponto de vista democrático né e republicano entretanto é ele nunca foi muito reconhecido né como tal pelos próprios governos é importante que a gente diga isso Fernando Henrique e os próprios governos do PT sempre deixaram o SUS de lado o SUS nunca foi uma prioridade a prioridade das políticas sociais sempre foi e continua sendo a transferência de renda então se a saúde não é prioridade ela não é prioridade é importante que a gente compreenda isso não é mesmo é não é prioridade não só em termos financeiros né de recursos financeiros não é prioridade no sentido objetivo e também no sentido simbólico não é à toa que os nossos governantes não vão ao SUS né sequer pra visitar veja porque é muito é muito provável que um que um governante ele vá alguma plataforma de petróleo alguma algo algo que simbolize um desenvolvimento tecnológico espetacular algo desse tipo mas ir ir em algum lugar onde tem gente doente e gente atendendo quem está doente não então é esse esse é um problema né agora a gente está em campanha eleitoral de novo campanha eleitoral para as prefeituras e isso aparece claramente né saúde não é não é a prioridade a prioridade sempre são algumas agendas como se elas tivessem assim um poder mágico de resolução e como todo mundo sabe que a saúde não tem um poder mágico de resolução ela 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 vai ficando para trás né então acho que o grande problema do SUS sempre foi esse né o SUS nunca foi prioridade política saúde nunca foi prioridade política no país e para que a saúde seja prioridade política é preciso que a gente mude a política como é que você tem visto Lígia os programas dos candidatos à prefeitura especialmente aqui no Rio de Janeiro para a área da saúde eles atacam os principais problemas do nosso sistema único bem assim esse é um problema enorme né da enfim eu diria assim da qualidade densidade política das nossas eleições né claro que os programas políticos eles não são assim é um atestado único né do que será político ou do que pensa o candidato até porque os programas podem ter sido entregues ali burocraticamente etc mas digamos que não né digamos que os programas políticos reflitam alguma coisa do das concepções políticas dos partidos e dos candidatos né e aí o que a gente nota é assim uma tristeza porque os programas repetem os problemas os programas dizem assim tem fila bom tem fila né tem fila mas se fará o que com a fila né o que que se fará com essa fila então os programas eles dizem assim tem fila e vai acabar a fila ao invés de dizerem tem fila porque tem fila e como que nós passaremos a ter uma fila que anda que é completamente diferente do que fazer como transformar como se eu tivesse enunciando o problema o problema acabou como se fosse um insight psicanalítico e a política não é isso né a política ela é ela precisa essa transformação precisa do processo social de transformação como que vai se transformar alguma coisa que é um reflexo de uma profunda desigualdade social né porque a fila é uma profunda desigualdade social porque é claro que tem fila e não tem fila né os ricos não ficam na fila então como é que a gente vai ninguém fala sobre isso né ninguém fala quem é que está na fila quem é que está na fila né não são os ricos que estão na fila quem está na fila são as pessoas as mais carentes as mais necessitadas das classes sociais mais desfavorecidas então é alguma é alguma coisa assim sabe é um pouco desculpa assim eu fico um pouco emocionada com isso porque já havia esse problema das filas em 2016 2016 e aí os candidatos falaram a mesma coisa né outra coisa que se eles repetem é impressionante também um pouco assim cansativo eles dizem assim agora nós vamos usar as tecnologias de informação bom mas também em 2016 disseram né nós vamos adotar o prontuário eletrônico nada acontece porque na realidade assim esse enunciado ele é vazio de conteúdo não se diz se a tecnologia de informação vai ser pública ou privada não se diz como é que vai ser a confidencialidade das informações é como se a gente pegasse alguma coisa da prateleira eu escolho isso eu escolho acabar com a fila tecnologia de informação e acabar com as OS o outro escolhe enfim como se fosse assim eu vamos fazer um consumo de proposições eleitorais né então é ruim né e nos nos programas de esquerda sabe Anderson ainda tem um problema né muito corporativismo profissional né porque aí os programas de esquerda avançam uma agenda que é importante né que é como serão tratados os trabalhadores as pessoas que trabalham na saúde uma agenda importantíssima e aí muitos deles assim vai haver carreira plano de carga de carreira serão bem remunerados etc concurso público tudo isso que a gente concorda especialmente nesse momento de reforma administrativa né que tá aí batendo na porta a reforma administrativa tá em cima da nossa cabeça mas tá bem vai acontecer tudo isso entretanto não se fala nada do grande problema que tem na saúde né que é o fato mesmo quem tem carreira quem tem cargo etc quem passou por concurso trabalha 30 horas as prefeituras pagam plano privado de saúde com dinheiro público né para os seus funcionários então nada nada que é que é um problema que é uma contradição aparece mas isso é uma contradição não é porque se os servidores públicos não tem querem plano privado de saúde isso quer dizer o que né qual é a qualidade do SUS e se os servidores públicos querem concurso querem carreira etc mas não querem trabalhar 40 horas isso quer dizer o que que nós então vamos dizer tá bem não se trabalha 40 horas se trabalha 30 horas mas isso quer dizer que nós precisamos mais um terço de pessoas para trabalhar na saúde é isso é isso é isso nós vamos conseguir o prefeito eleito vai conseguir colocar mais um terço de pessoas trabalhando não é então essa falta de clareza ela é um problema né porque ela torna os programas eu diria assim infelizmente os programas dos partidos de esquerda de direita de centro quase assim consensuais para a saúde sabe e além de tudo né Anderson aquela lastimável né ausência de temas polêmicos né por exemplo a gente tem seis candidatas mulheres concorrendo à prefeitura do rio de janeiro e só uma menciona o aborto e assim mesmo de uma maneira tão escondida tão escondida tão escondida que diz assim aborto do governo federal quer dizer a gente está defendendo o aborto daquela portaria aquela portaria horrível do general Pazuello o que que isso quer dizer né então enfim desculpa se me empolgo para falar sobre isso porque eu acho que a gente está perdendo oportunidade de adensamento do debate sobre saúde mudando de assunto Lígia nós temos visto nas últimas semanas esse novo aumento exponencial dos casos de covid-19 na Europa isso que os analistas chamam de segunda onda da doença nós aqui no Brasil sequer saímos da primeira onda nós já temos uma queda importante no número de óbitos provocados pelo novo coronavírus você acredita que essa segunda onda na Europa possa vir a provocar um efeito cascata e ampliar novamente o índice de infecções aqui no Brasil o que que as autoridades de saúde podem fazer para evitar um novo aumento de casos do nosso país aliás você recentemente publicou um texto falando sobre essas medidas de proteção não é Lígia a segunda onda está ocorrendo na Europa em lugares nos quais houve abertura prematura os técnicos os especialistas avisaram que a reabertura era prematura e agora então a gente está vendo esse aumento do número de casos é diferente o que acontece o surto que ocorre na Alemanha em alguma escola ou na China em uma cidade do que acontece na França por exemplo onde de fato a reabertura foi precoce em Portugal a reabertura foi precoce uma reabertura as reaberturas muito provocadas assim pelas pressões econômicas então a gente está vendo uma segunda onda no Brasil o fenômeno é preocupante porque de verdade a gente tem diminuição do número de óbitos mas patamares elevados de transmissão é importante que a gente diga isso e uma reabertura muito ampla reabriu tudo absolutamente tudo e o que a gente viu nesse feriado agora é muito preocupante o feriado de Nossa Senhora da Aparecida que levou centenas milhares de pessoas a arrumaria e também aquele turismo mais de classes médias altas que antes iam para Miami e que estavam lá em Pernambuco né que estavam então viajaram também viajaram para para a costa do Sauípe etc então houve deslocamento né que não deveria a gente deveria ter continuar mantendo as medidas de distanciamento social e não só não estamos mantendo as tradicionais né que significaria assim bares e restaurantes não abertos né claro que não está na hora de abrir bares e restaurantes ainda mas não só isso né como a gente também viu digamos assim um abuso né um uso e abuso das medidas prematuras prematuras de reabertura e assim as recomendações infelizmente infelizmente porque se a gente tivesse seguido né assim as recomendações básicas de lockdown a gente já estaria numa situação ótima né mas não fizemos isso então as recomendações básicas são continuar com as medidas de distanciamento social né infelizmente não usar transporte coletivo lotado de jeito nenhum né e tentar ainda ainda se possível né manter ficar em casa infelizmente é isso que temos né porque a gente continua tendo casos muito graves né o caso do nosso colega médico recém-formado que faleceu ontem né então jovem jovem sem nenhuma comorbidade então a gente ainda tem a gente tem tem que ter medo né tem que e tem que se proteger infelizmente infelizmente tudo isso em função dessa irresponsabilidade dessa resposta descoordenada entre os governos né eu repito aqui isso não é não é uma consequência do vírus não é uma consequência biológica isso é uma consequência política social né de erro de condução durante durante a pandemia e com relação a vacina Lígia há uma pressão mundial que só faz crescer pela descoberta de um imunizante para a covid-19 os testes estão avançando nos mais diferentes laboratórios e por consequência aparecem alguns problemas a universidade de oxford interrompeu as testagens em sua terceira fase recentemente foi a johnson e johnson a tomar essa atitude esse tipo de ocorrência é comum quando se há o estudo de uma nova vacina mas essa pressão exercida por todos os países não prejudica o trabalho das equipes de especialistas que lutam para descobrir um imunizante que seja eficaz contra o novo coronavírus de que forma essa expectativa dificulta os estudos Lígia penso que essa é uma pergunta muito importante né eu não sei se dificulta porque talvez eu precisasse estudar um pouco mais sobre esse assunto eu não não tenho grande profundidade de conhecimento mas até onde eu consigo eu consigo entender ainda que superficialmente né todo esse desenvolvimento histórico das vacinas sempre houve pressão sempre houve pressão política quer para não vacinar quer para vacinar a vacina sempre teve muito conectada com enfim com as expectativas de políticos de partidos políticos etc eu penso que a gente está vivendo talvez agora isso de maneira superlativa né porque há uma enorme expectativa né o Trump por exemplo queria usar a vacina para as eleições imagina então realmente realmente alguma coisa assim quase grotesca né mas de qualquer maneira olha que interessante eu acho que algumas coisas estão mudando no panorama mundial há consórcios de vacinas né então as vacinas elas estão submetidas a consórcios e uma grande pressão das das instituições multilaterais é para que não a Big Farma né as grandes indústrias farmacêuticas não exerçam isso que é um poder é um poder assim eu diria assim draconiano né de impor os preços acrescidos à propriedade intelectual acrescidos às patentes então eu penso que esse movimento é um movimento interessante né é uma promessa que a vacina ela chegará em todos os países então isso é isso é muito muito importante e no Brasil só para a gente trazer essa realidade para o Brasil que a gente já vê uma briga Dória né Dória contra o governo Bolsonaro mas eu penso também que há uma sabedoria nisso tudo né então os secretários estaduais de saúde já estão fazendo pressão para que o governo federal também participe dos esforços de produção da vacina pelo Butantan né porque a gente tem duas vacinas né no Brasil a gente participa dos esforços de produção de duas vacinas uma que é a vacina chinesa pelo Butantan e a vacina de Oxford essa que você menciona que foi interrompida né porque houve um caso de efeitos de efeitos colaterais mas que já foi já houve retomada não foi comprovado que o caso que ocorreu tem relação com a vacina então e a Johnson realmente realmente você tem razão suspendeu mas enfim isso isso traz tranquilidade para a gente né é preciso que isso que essa fase essa chamada fase 3 ocorra e tem muita vigilância em relação a isso até porque há competição né veja esse é um esse também é um problema esse mundo esse mundo tão competitivo que a qualidade é garantida não pelo critério de solidariedade né mas pela 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 competição mas estamos assim eu acho que há um assim a gente começa a ter contrapesos a a esse poder né esse poder da da indústria farmacêutica isso é importante e eu acho que no Brasil essas pressões políticas elas vão elas vão de certa maneira encontrar assim elas vão se encontrar com oposição né que é assim a gente tem uma forte 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 tradição de vacinação no Brasil né nós temos um programa nacional de imunizações desde os anos 70 então eu espero também que a gente a gente fique imune né pra usar essa palavra que a gente fique imune a essa superpolitização essa politização indevida do que vai ser um recurso importante de controle da pandemia né pelo seu alcance pandêmico e já a covid-19 impõe uma série de desafios e um deles talvez o principal seja oferecer vacinas para os países mais pobres aqueles que não têm condições de financiar imunizantes em escala nacional dá para esperar uma ação conjunta das grandes potências globais para oferecerem vacinas aos países mais pobres especialmente aqueles da África subsaariana ou não devemos nos iludir com isso na hora do vamos ver vai ser cada um por si então Anderson acho que assim eu estava com a gente obrigada por você ter feito essa pergunta porque permite que a gente aprofunde a esperança sim a vacina do ebola por exemplo ela foi produzida dizem né dizem as grandes indústrias que com prejuízo para a grande indústria e na realidade veja assim é bem complexo sabe eu vou repetir aqui que eu não tenho domínio sobre esse tema mas um dos problemas é assim quem garante quem é o segurador para que se ocorrerem efeitos colaterais da vacina as indenizações sejam pagas não é esse é um problema grande porque mesmo que haja teste fase 3 fase 4 esse é um problema pode ocorrer e na vacina do ebola que é uma vacina super importante houve então esse processo de produção e quem entrou com recursos para garantir eventuais indenizações foi o governo americano então se há uma participação pública participação de governos etc como está ocorrendo agora na formação desses consórcios fica super difícil essa imposição essa imposição de vendas mediante preços astronômicos e impossíveis de serem pagos pelos países com menor PIB com menor renda per capita etc então como eu estava dizendo antes a perspectiva em relação a vacina da covid não é essa a perspectiva é que há muito já desde o início há muito recurso governamental envolvido só para a gente entender essa vacina Oxford por exemplo e a vacina que está sendo que vai será desenvolvida pela Fiocruz a Oxford que é a vacina inglesa e a vacina chinesa que será desenvolvida pelo Butantan nós estamos participando o governo brasileiro governo federal e o governo estadual de São Paulo nós estamos contribuindo para a produção da vacina com investimentos públicos então isso ocorre imagina o Brasil está participando a França está participando a verdade é assim só para a gente entender nós estamos participando dos esforços de produção de duas vacinas os países mais ricos participam de 14 vacinas nós estamos participando com duas mas assim então porque a gente também não sabe qual dessas vacinas todas que estão na fase 3 qual terá maior eficácia qual será de mais fácil de mais fácil uso para uma campanha de vacinação para atingir a população então tudo isso tudo isso são desafios futuros mas nós estamos participando enfim e ainda ainda veja que interessante né com governos que são governos um totalmente negacionista né que diz agora que veja veja o que nosso presidente disse né acabou de declarar que a vacina não será obrigatória né bom então se não vai ser obrigatória como que o governo brasileiro está investindo recursos na vacina não é porque então está investindo recursos na vacina mas eu penso que essa é a parte boa né é que essa tradição brasileira é tão forte tão forte tão forte que está impulsionando essa participação brasileira e bom e aí o Brasil se produzir vacinas nós vamos exportar vacinas nós já somos exportadores de vacinas de febre amarela para países que são países considerados do terceiro mundo não sei se eu consegui me expressar bem mas é um pouco esse circuito aí que vai se estabelecer a gente vai produzir e vai exportar neste mesmo sentido Lígia o que o mundo pode fazer para evitar o surgimento de uma nova pandemia depois da covid-19 já há inclusive estudos nesse sentido de que uma doença endêmica ainda mais letal venha a surgir no planeta é possível se prevenir neste sentido bem assim essas o que esses vírus né o ebola o sars né dois eles são vírus assim silvestres né que eles eram vírus que estavam na natureza e eles pulam né para os seres humanos então podem ser vírus mais ou menos mais ou menos com maior carga letal com menor carga letal etc e são muitos né e o que a gente precisa fazer é parar de expropriar a natureza de explorar a natureza tal como a gente precisa parar de expropriar e explorar o trabalho humano né nós precisamos manter relações com a natureza que sejam mais de verdade né mais harmoniosas então a gente precisa parar de desmatar precisa parar de transformar grandes espaços territoriais em pasto a gente precisa parar de queimar as florestas né os ecossistemas enfim é tudo muito difícil né porque na realidade isso é que significa o que para países que não alcançaram ainda uma etapa digamos assim de desenvolvimento X né a ideia que o desenvolvimento é é consumo né como é que a gente vai como é que a gente vai mudar esse padrão né e nós aqui nós temos nós podemos ser um exemplo porque é nós a gente a gente é a floresta amazônica ela é uma é um será um problema se a gente se a gente não conseguir respeitar esses ritmos da natureza então essa essa é a primeira né a primeira de todas é se a gente não falar sobre isso a gente é vai continuar é tendo riscos e riscos bem 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 é importantes não é outro assim que aí já é mais uma da minha área né é que a gente pode controlar né se a gente tivesse então é seguido as recomendações de isolamento etc de quarentena se a gente tivesse feito isso rigorosamente não haveria esse problema da pandemia de coronavírus é importante que se que se entenda isso né né todos os países orientais conseguiram ter resultados excelentes em pouco tempo então também precisamos aprender precisamos aprender com essas experiências né precisamos aprender ter que enfim precisamos aprender a que o livre-arbítrio né ele não está acima do bem comum então isso eu diria também que é alguma coisa que a gente leva como lição né e certamente eu penso que se a gente tiver a derrota do Trump nessa eleição né estou torcendo muito para que ele perca essa eleição tudo isso eu acho que vai que vai que vai se tornar uma espécie assim de de consenso mundial né muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no faixa livre eu quero novamente te parabenizar pelo dia do médico que foi comemorado ontem desejar a você uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço é muito obrigado assim por essa mais uma oportunidade de conversar aqui no faixa livre também queria parabenizar todos os meus colegas médicos que também participam do programa que também são ouvintes do programa que tem batalhado pelo programa acho que é muito importante que a gente continue assim tendo uma presença da saúde no programa Anderson então parabéns a todos nós e parabéns ao faixa livre por ser um programa que enfim que permite esse debate esse debate sobre saúde obrigada e abração conversamos aqui com a médica professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao FRJ Lígia Bahia e vamos encerrando a edição de hoje do faixa livre convidando vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui na rádio Bandeirantes 1360M para mais uma edição do programa um abraço a todos vocês e até amanhã e aí e aí e aí Obrigado.